Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Se você é designer, sabe a importância que os elementos 3D tem nos projetos, seja para deixá-los mais interessantes ou chamativos. Mas onde encontrar esses elementos 3D? Ou melhor, onde encontrar e baixar esses elementos? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar um site, o PixCap, onde você irá encontrar elementos 3D incríveis e o melhor de tudo, grátis. E sem mais enrolações, bora conhecer o PixCap! Bom pessoal, já estou aqui dentro do site do PixCap, ele vai estar aparecendo aqui embaixo e eu também vou deixar no comentário fixado para facilitar, tá bom? Uma vez que vocês estiverem aqui dentro, você pode descer um pouquinho aqui embaixo para ele te mostrar o que ele faz, tem algumas questões aqui muito interessantes, depois você pode ler com calma, mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar em iniciar sessão, entrando com o nosso e-mail, que pode ser o Gmail ou pode ser um outro e-mail da sua preferência. Pronto, eu já fiz o meu acesso aqui e aqui ao lado, pessoal, vocês têm a biblioteca, e dividido por categorias, elementos, pacotes, modelos, eventos, mas aqui embaixo você também tem tudo que está dividido por categoria, modelos, vocês têm uma gama infinita de modelos e categorias e pacotes aqui que vocês podem utilizar, deixando claro que tudo que estiver com uma coroinha, ele é do plano pago, e aí vocês, claro, não conseguirão utilizar, a menos que vocês adquiram um plano pago, porém tem uma infinidade aqui de itens 3D que vocês podem utilizar, por exemplo, clica aqui nesse Sales Banner, ele vai trazer vários e vários itens 3D referentes a vendas. Tudo bem que ele vem aqui, mas não se preocupe, tudo isso é customizado, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um exemplo aqui, clicando em cima, ele já vai vir esse aqui, e ele vai dar a opção para a gente editar neste botão aqui. Vamos clicar em editar modelo, pronto, ele caiu nessa tela aqui, onde a gente tem algumas opções para que a gente pode fazer a modificação, uma customização desse nosso item 3D. Ele tem alguns modelos aqui, tem alguns personagens, se você quiser ver mais, você vem clicar em ver tudo, ele te mostra aqui tudo que tem disponível, que você pode ir acrescentando, lembrando que o que está aqui com a coroinha é Pro, e você não consegue utilizar. Você também tem, voltando aqui, quadros, cenas, formas, formas de texto, caso você queira acrescentar algum texto. Você também pode editar, seleciona o modelo, você vai escolher esse aqui. Quando você seleciona, você pode ver que tudo aqui é customizável, então você tem aqui exatamente separado tudo que está na nossa arte, e você pode ir modificando cores, por exemplo. Então esse aqui, a palavra 1, eu vou modificar aqui para o vermelho, você pode ver que ele vai modificando aqui. Esse 1 é na verdade o seio, tem o círculo, que a gente pode deixar verde, você pode customizar da maneira que você achar mais interessante. Você tem umas cenas que você pode modificar aqui também, luzes, modificando luzes, deixando mais claro, mais escuro, sombras, você pode tirar ou incluir. E você tem esse PixCapIA também, que você consegue, através de um prompt, modificar aqui, acrescentar mais coisas à nossa arte. Você tem aqui no plano free, 20 créditos mensais que ele te dá, vou fazer um pequeno teste aqui para a gente ver. Coloquei aqui a palavra sorvete, vou escolher o meu estilo, tem esses aqui. Vou deixar esse holográfico aqui para a gente ver o que vai sair. E vou clicar em estilo com IA. Aí agora a gente aguarda e vê o que vai sair aqui para ele adicionar à nossa arte. Pronto, ele deixou dessa forma aqui, e se eu quiser utilizar, eu simplesmente substituo. Eu não vou fazer isso, mas vocês podem substituir a maneira que vocês quiserem. Voltando aqui para a nossa arte, se você deixar selecionado, você pode ver que ele está no modelo 3D, mas você pode deixar em 2D, se você quiser, ou voltar para o 3D. E você também pode, com o mouse, modificar aqui, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Você também pode modificar isso aqui, deixa eu pegar aqui, aparecer uma bolinha. Aí, está vendo? E você pode utilizar daqui também, se você achar mais fácil, para cima ou para baixo. Esquerda e direita. Você muda o ângulo. Você pode deixar do jeito que você achar mais adequado, tudo bem? Você fez aí as alterações, aqui você diminui, é importante deixar dentro desse quadro aqui, porque se você deixar fora, essa parte aqui, quando você fazer o download, ele não vai aparecer. Então, é importante que você deixe a arte dentro do quadro. Para aumentar ou diminuir, usa a bolinha do mouse aí, para cima ou para baixo, ele vai diminuir e aumentar. Você pode movimentar ele da maneira que você quiser. E simples assim, ó. Vem aqui, pronto. Vamos dizer que é o que eu quero para mim. Eu vou simplesmente clicar aqui em baixar. E eu posso vir aqui e baixar como PNG, neste tamanho, que está disponível na versão gratuita. Eu posso clicar nessa opção aqui, ou nessa opção aqui. Vou clicar aqui. A única coisa que vocês têm que se atentar, pessoal, eu já tenho ele aqui baixado, é que, quando você está utilizando aqui as artes geradas dentro do PixCat, você tem que se atentar e colocar aí, atribuir os créditos para a ferramenta, para o site. Então, a gente fala aqui, para Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Basta você clicar aqui nas descrições aí de vídeos, ou onde você for colocar o PixCat.com. Você pode copiar aqui e pronto. Adiciona aí, quando você for colocar a sua arte, e você não correrá riscos de direitos autorais. Bem simples de utilizar a ferramenta. Tem uma infinidade aqui, vou voltar para a parte principal, e tem uma infinidade de itens aqui que vocês podem utilizar gratuitamente. Itens muito interessantes, frutas, tem a parte de emoji, tem uma parte gráfica aqui, muito interessante, leitura, viagem e turismo. Olha isso aqui. Olha esse viagem e turismo que interessante. Você que faz, de repente, um blog de viagens, alguma coisa do tipo, e você faz uma capa bem bacana com esses elementos 3D. Então, você pode verificar aí com calma, porque tem muita coisa interessante aqui dentro do PixCat. E aí, basta você testar e deixar o comentário aqui embaixo, claro, se para você foi útil e foi interessante esse tipo de ferramenta de elementos 3D. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, deixa aquele joinha aqui para ajudar a gente a continuar crescendo. Isso é muito importante para a gente, para você é gratuito, e para a gente significa muito, pode significar a manutenção do meu canal aqui no ar. Combinado? Nos vemos nos próximos vídeos. O meu grande abraço e tchau!